Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Um homem foi flagrado nessa semana urinando em uma árvore na Praça Rui Barbosa. O fato inusitado chamou a atenção de pessoas que passavam pela rua. Populares relataram que o homem chegou disfarçadamente próximo à árvore e começou a urinar. Mas o que chama mais atenção é que o fato ocorreu a poucos metros do banheiro público da praça. O indivíduo não foi identificado. Música 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 Tchau, tchau.